Fala galerinha ligada no Somaz Bahia, vocês não sabem como é bom falar isso às 7 horas da manhã de uma segunda-feira, logo após o Bahia ter ganho de um triunfo absurdo de 3x0 contra o Náutico e isso me deixa tão feliz meu amigo, ainda mais quando os resultados da rodada ajudam então parece que a água tá mais gelada, a cama tá mais gostosa de deitar, enfim o papo com a Cruz tá desenvolvendo mais rápido, tudo conspira a nosso favor quando o Bahia vence na rodada e a gente tá muito feliz, eu estou aqui, esse apresentador simples, humilde e modesto pra poder trazer ainda mais notícias e novidades, opiniões também, informações sobre o Esporte Clube Bahia pra você ficar muito bem informado na manhã desta segunda-feira se chegou até aqui, é um pedido de coração, de tricolor pra tricolor que o Bahia faz curta, deixa o seu like, compartilha aí com todos os amigos e familiares tricolores vocês sabem que toda vez que o Bahia aparece aqui, eu sou simples, rápido e objetivo vou direto na notícia, na opinião, sem enrolação e curto todos os comentários que vocês deixarem aqui vou deixar uma meta de 1.200 likes nesse vídeo, pra ver se a torcida tricolor, se os nossos inscritos e a galera que nos acompanha também, que não é inscrito, mas que vai se inscrever a partir de agora eu tenho certeza, vão chegar junto aí pra poder apoiar o nosso projeto, ok? então vamos lá, infelizmente a primeira notícia dessa segunda-feira não é muito boa peço até desculpas, mas é necessário tocar nesse assunto, porque é um assunto reincidente a gente fica muito chateado porque as providências não foram tomadas e sim, eu estou falando sobre mais um caso de racismo do Atlético Paranaense de alguns torcedores do Atlético Paranaense, é bom a gente frisar isso porque não são todos a gente não pode generalizar, qualquer generalização é sempre muito burra então a gente tem que destacar esse cidadão, essa cidadã que está tendo um comportamento inadequado tirar eles de lá e fazer com que eles sofram as punições cabíveis infelizmente até aqui nenhuma punição tem sido feita a nenhum desses indivíduos aí e que infelizmente estão passando impunes e o próprio clube também mas enfim, estou trazendo aqui um relato do Gabriel Wacker, a jornalista e ele diz que isso já é reincidente, já foi contra o Londrina na Copa do Brasil de 2021, contra nós, o Bahia, em 2022, eu estive lá inclusive tem vídeo aqui no canal, estou deixando o card aqui em cima para que vocês cliquem e vejam um pouco do que aconteceu no vlogaço contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba que a gente viajou para fazer essa cobertura mas como aconteceu ontem também contra o São Paulo e está aqui o vídeo, eu não vou nem dar play, eu só vou aproximar aqui para vocês verem a parte realmente do ato, né, aqui ó, tem uma moça aqui atrás de um rapaz que durante o vídeo todo está hostilizando a torcida adversária e até aí tudo bem, faz parte da rivalidade, né, ele se excedeu, tudo bem mas quem é que não se excede, mas a esse ponto aqui que essa moça aqui começa a imitar um macaco, aí realmente não tem como e aí eu posso dizer para vocês que no momento em que eu estive lá na arena nunca tinha visto isso, mas presenciei, né, e eu posso dizer não foi ninguém que me contou, não vi através das lentes da câmera de ninguém fui eu mesmo que filmei, fui eu mesmo que vi e a sensação foi péssima, assim, de perceber que esse ato abominável foi feito e as pessoas continuaram sorrindo, né, se encapuzaram, tentaram se esconder trocaram de setor e nada foi feito, né, então fica aí o meu apelo e aí, CBF, até quando isso vai acontecer no futebol? Na verdade, até quando as autoridades de dentro e fora do futebol vão permitir que essas pessoas continuem andando por aí fazendo o que bem entendem sem sofrer as punições, né então, infelizmente, isso aconteceu mais uma vez, né, lamentável tá aí, o rosto das pessoas que estão aí, é fácil de poder identificar as arenas têm uma tecnologia muito sofisticada pra poder pegar as câmeras e tudo mais e identificar essas pessoas e punir quem sabe até excluir do quadro de sócios enfim, eu não tô aqui pra fazer esse julgamento de como é que elas devem ser punidas, né cada um sabe como é que as coisas ocorrem mas eu tô aqui pra chamar a atenção e fazer meu apelo e aí, CBF, até quando a gente vai poder presenciar esse tipo de coisa nos estádios e as pessoas saindo impune, né fica aí a reflexão mas, enfim, é uma segunda-feira boa e eu não quero ficar aqui trazendo só notícias ruins vamos falar de uma notícia bacana aqui também da galera na verdade é uma especulação, né tá rolando aí nas redes sociais um apelo dos torcedores pra que haja recepção tricolor no jogo contra o CSA que acontecerá no final de semana, né então tá aí, ó, a galera falou o homem já deu em direta pra recepção, viu qual a demora da gente começar a se organizar e a galera marcou a gente Henrique Estrela, Abamô Neto do canal SBTV um forte abraço pra ele e pra Henrique a galera da Abamô também sempre ajuda nas recepções e faz a festa nos estádios também, né mas tá aí Rodaega soltando fogos e tudo mais e a galera fez uma brincadeira, né pô, se ele tá fazendo um festejo será que ele tá deixando alguma deixa aí pra convocar a torcida pra poder fazer essa festa fora dos estádios então tá aí também, se você é a favor da recepção tricolor, comente aqui se coloque à disposição também dê algum tipo de sugestão pra que a gente veja como é que a gente pode viabilizar isso, né se bem que é sempre fácil, né a torcida tricolor sempre se abraça a galera sempre se reúne nas redes sociais e sempre tenta fazer a festa se organizando seja com balão, com sinalizadores enfim, de uma maneira que seja confortável pra todo mundo seja segura e que seja uma festa muito bonita, né a gente sempre fez isso e eu acho que de certa forma a gente tá, né até esse momento sem sair do G4 parece que o Bahia encontrou aí o caminho dos triunfos e a gente tem que fazer a nossa parte independentemente de quem entra em campo então vamos ver aí se essa se esse desejo de fazer essa festa acontecer sai das redes sociais sai do papel e se concretiza na vida real estaremos lá, com certeza Matheus também pra poder fazer essas filmagens fazer esse vlogazo porque é sempre um registro muito bonito e um exemplo muito bacana ao contrário do que tem acontecido na notícia anterior que eu trouxe de racismo que é esse tipo de exemplo que a gente tem que deixar pras pessoas, né de felicidade, de que no futebol a gente pode fazer amizade pode fazer festa sem precisar de vandalismo sem precisar de racismo sem precisar de casos lamentáveis como esse né, então e aí, você é a favor da recepção tricolor? acha que é pertinente fazer essa festa? ou não? deixa aí seus comentários eu quero ler a opinião de vocês bem como também quero ler a opinião de vocês sobre todas as opiniões e sobre todas as informações e notícias que a gente traz aqui no nosso plantão tricolor beleza? a próxima notícia que a gente vai trazer aqui é sobre a novidade do museu muita gente ainda não foi no museu eu sei disso né, então partindo desse pressuposto de que às vezes nem todo mundo acompanha as redes sociais tá aí, ó o Bahia postou que no mês de agosto novidades no museu acontecerão, né como gratuidade em dois dias da semana terça para sócios e quarto para todos que estiverem com a camisa do esquadrão então, pô muito bacana essa iniciativa para a inclusão, né então, assim é mais um incentivo para o sócio que já tem, né cadeira cativa aí para poder ir e vir no museu pagando sua taxa e dessa vez com gratuidade também e para quem é torcedor e que de repente não é sócio mas que quer ter acesso a a história do Esporte Clube Bahia e o museu está muito bacana e eu vou voltar lá com certeza porque eu fui da primeira vez para fazer a cobertura na estreia lá do museu e dessa vez eu quero ir como torcedor mesmo assim, raiz de parar lá parar ler cada página cada, sabe, placa ver cada detalhe porque às vezes a gente passa e parece que não mas o Museu do Bahia vem se renovando sempre tem gente que coloca foto nova coloca relato novo enfim, compra estrelas novas e eu quero estar lá para poder ver tudo isso ver essa transformação desse museu vivo que acontece aí com a participação do torcedor inclusive eu não pude nem olhar com calma todas as camisas eu que sou apaixonado por camisas mas voltarei lá com certeza e deixo o convite aqui para vocês também no dia em que a galera for vocês colocam aí qual dia vocês acham melhor para poder ir se é essa semana na outra semana enfim bora aproveitar o período de gratuidade né meu amigo porque qualquer coisa que a gente possa economizar no dia de hoje é muito bem-vindo para o bolso do torcedor tricolor então vamos nessa vamos ver aí se você ainda não visitou coloque aí o dia que você vai convoque algum amigo marque aí também nos comentários para que a gente vá em peso e faça uma festa legal e conheça a história do Esporte Clube Bahia leve seu filho leve seu sobrinho leve seu primo leve sei lá um vizinho chame ele para perto vamos fazer com que a galera crie ainda mais força e mais laço entre a torcida a partir da sua própria história nada mais bonito nada mais convincente do que você mostrar a história do Esporte Clube Bahia para uma pessoa e ela se digamos assim se seduzir se enfeitiçar se encantar pela história do maior do Nordeste então está aí o próprio Esporte Clube Bahia coloca aqui torcedor em geral toda quarta agora é dia de entrada gratuita no Museu do Bahia para todas e todas venham vestidos de Bahia então não se esqueça vista a sua melhor camisa e vá para o museu também a retirada de ingressos gratuitos no bacão da entrada do Museu do Bahia é por ordem de chegada limitadas a capacidade do local a partir das nove e meia do mesmo dia da visita beleza? então está aí a informação que saiu nas redes sociais no Twitter provavelmente também está no Instagram do Bahia para que você fique muito bem informado e aí meus amigos a gente vem chegando aqui na última notícia que para mim é uma notícia muito boa porque confesso para vocês que eu estou começando a criar uma afinidade com o jogador que eu acho que merece até o nosso carinho que é o próprio Ignacio e ele está aí encabeçando o primeiro da lista dos jogadores que entraram para a rodada Emerson Santos também fez uma partidaça meu amigo uma bola na trave que até agora provavelmente o travessão da Arena Fontenova está balançando está vibrando com aquela bomba seria um golaço seria um multiplá que eu acho que jogadores como ele merecem chegou meio tímido fez algumas partidas boas nos fez lembrar algum outro jogador um ou outro jogador que já atuou pelo Bahia tipo o Rinê e entre outros Edson Pedreiro também só que com um pouco mais de qualidade então ele merecia isso eu confesso que eu cornetei ele em algumas rodadas não estava jogando bem estava errando muitos passes mas o próprio Enderson achou um lugar no time para ele e hoje ele não é titular temos outros atletas que estão à frente dele mas foi requisitado e o elenco se faz não são só de 11 jogadores mas os jogadores que atuam como titular e os reservas também então uma grata surpresa tem Emerson fazendo essa partidaça e merecidamente estando aqui na seleção da rodada na seleção da galera e temos Davó junto com Jacaré Jacaré que algum tempo vinha com a sua orelha está sendo puxada entrava fazia um salseiro mas sempre se atrapalhava e dessa vez fez uma partida em que ele incendiou entrou deu um passe belíssimo para o gol de Everton e foi foi uma excelente partida é esse tipo de partida que a gente quer de Jacaré com consciência e Davó que vinha fazendo algumas partidas boas para mim ele é titular no lugar de Rodaega apesar de que muita gente quer que os dois joguem juntos eu não consigo enxergar os assim você pode deixar no comentário também o que você acha a respeito disso e de repente se você também acha que tem algum outro jogador que deveria estar na seleção da galera que não entrou diga também ou se você acha que algum desses aí do Bahia não deveria estar cite qual jogador também deixa aí nos comentários para poder ler e curtir o seu comentário também beleza mas está aí merecidamente fez o gol tirou essa enhaca tirou essa zica e o melhor de tudo foi ver todos esses atletas comemorando com a torcida infelizmente tomaram amarelo mas aí é o momento de extravasar de comemorar o seu gol acho até que é uma besteira isso apesar de entender que é uma medida de segurança o atleta é quando vai para a torcida mas eu acho que é uma punição leve para o que foi apresentado e eu acho que dá para a gente relevar esse erro mas enfim está aí esse foi o nosso plantão tricolor encerrando com boas notícias aqui para vocês ficarem muito bem informados espero que vocês tenham gostado me desculpem qualquer coisa minha voz também está um pouco ruim mas estaremos aí ao longo da semana trazendo novas lives novos conteúdos o SMB Live está aí bombando canal de cortes também o SMB Cortes o Cortes do SMB temos SMB Lives teremos aí Barba Cabela e Pucco nessa segunda-feira também você está convocado e muitas outras novidades aí ao longo da semana e se você quer algum outro conteúdo ou se você gostou desse tipo de conteúdo coloque aí nos comentários se você gostou da minha apresentação também se você ainda não me segue no Twitter nem no Instagram está aqui deixa eu ver se eu aponto aqui aqui VGA Torres em todas as redes sociais dê essa moral papainho siga lá que eu vou curtir demais beleza então é isso espero que vocês tenham gostado sobretudo tenham ficado muito bem informados esse foi o Pontão Tricolor das 7 horas eu sou mais Bahia eu sou o maior do Nordeste e você papá e eu sou o maior do Nordeste e eu sou o maior do Nordeste